Para aqueles pacientes que fazem uso de prótese, devem ser tomados alguns cuidados na higienização. Para a prótese sem metal, a prótese deve ser submergida em uma solução metade de água, metade de hipoclorito durante 10 minutos. Após isso, você remove a prótese e lava em água corrente. Para as próteses que contêm metal, deve ser submergido na solução metade de água, metade de hipoclorito. Remove a prótese, lava em água corrente e submerge ela em água filtrada ou fervida durante toda a noite. Além dos cuidados de higienização das mãos com água, sabão líquido ou soluções alcoólicas, devemos ter cuidado com a higiene bucal. Faça a sua parte e você vai estar ajudando muita gente. Faça a sua parte e você vai estar ajudando muita gente.